Boa noite, tudo bom irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías capítulo 12 Isaías capítulo 12 Eu quero que os irmãos, à medida que forem achando, se coloquem de pé, em reverência à palavra de Deus E dirás naquele dia, graças te dou ao Senhor Porque ainda que atiraste contra mim, a tua ira se retirou E tu me consolas Eis que Deus é a minha salvação Nele confiarei e não temerei Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico E se tornou a minha salvação E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação E direis naquele dia, dai graças ao Senhor Invocai o seu nome e fazei notório os seus feitos entre os povos Contai com excélsia o seu nome Cantai ao Senhor porque fez coisas grandiosas Saiba-se isto em toda a terra Exulta e jubila o habitante de Sião Porque grande é o Santo de Israel no meio de ti Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai Queremos dar graça a Deus a ti Por podermos te cultuar Podermos adorar ao Senhor Podermos lembrar ao Pai de tão vivas esperanças Contidas em tua palavra Pedimos aqui nesse momento ao Pai Pela mensagem que agora será pregada Que o Senhor possa ser conosco ao Pai No sentido de edificação espiritual Pedimos aqui a tua bênção, a tua paz e a tua proteção Em nome de Jesus, amém Podem assentar, irmãos Obrigado A mensagem de hoje que eu vou trazer a vocês Ela faz parte da disciplina de homilética do CBD Nessa disciplina nós fazemos mensagens Já nos fins do curso E hoje eu vou trazer para vocês Uma mensagem baseada nessa passagem que eu acabei de ler Contida em Isaías capítulo 12 O tema da mensagem Os cânticos proféticos sobre a restauração de Israel Certo? Mas antes de eu apresentar para vocês Esses cânticos Eu quero fazer com vocês Uma pequena retrospectiva histórica Para nós vermos os antecedentes históricos Acerca dessa passagem Nós sabemos pela história Que a queda do homem Trouxe a maldição do pecado sobre o mundo E que o trabalho de Deus É restaurar o homem a sua comunhão É trazê-lo de volta A adoração que ele perdeu E para essa finalidade Deus estabeleceu uma descendência santa Uma descendência a partir da qual o Messias viria Para trazer salvação sobre o mundo Nós sabemos que no livro de Gênesis Após o dilúvio As nações Elas não se espalharam Obedecendo a ordem de Deus Elas não Quiseram fazer a vontade de Deus E elas se reuniram E edificaram uma torre chamada Torre de Babel Como vocês sabem Mas Deus não desistiu do homem Ele Confundiu as línguas Mas ele ao mesmo tempo Quis estabelecer Uma nação santa Para alcançar todas as outras nações Uma nação de sacerdotes Deus então No capítulo 12 de Gênesis Chama Abraão Ele o chama para deixar a terra E deixar a sua parentela Prometendo a ele Uma terra que emana leite e mel Uma terra Conhecida por nós Como a terra de Canaã E ele vai Ele não entende bem Eu creio Mas ele vai Ouve a voz de Deus E se estabelece em Canaã A princípio ele não toma posse da terra Porque havia os cananeus lá Mas ele não chega a expulsar E nós sabemos Pela história que Abraão gerou Isaac Que Isaac gerou Jacó E que por sua vez gerou a José E no fim do livro de Gênesis Nós sabemos que Deus usou José Para preservar o povo No Egito Deus fez com que Houvesse uma grande seca Naquela região ali E José Foi então estabelecido como um governador No Egito Para preservar o povo de Deus Então Deus Conduziu toda a família de Jacó Para lá para preservá-lo Por que ele fez isso? Ele fez isso para que Passasse o tempo Da medida Da iniquidade dos amorreus Ela precisava ainda ser preenchida Deus Ainda estava tolerando os amorreus Na terra de Canaã E chegou um tempo que A ira de Deus Veio sobre eles E ele então Usou Israel Para tomar posse daquela terra Conforme a sua promessa a Abraão Nós sabemos pelo relato De Êxodo Que Deus Ele levantou Moisés Levantou Moisés Para Libertar o povo De Israel Do Egito Era uma coisa muito improvável Que uma pessoa Pudesse ser usada por Deus Para libertar um povo escravo Do maior império do mundo Mas Deus fez E nós sabemos que houve Grandes pragas Que houve A morte até do filho de Faraó A morte dos Exércitos Dos egípcios E que Israel conseguiu Ser livre da escravidão Lá no Egito Passou-se 40 anos De peregrinação Por conta da rebeldia do povo E o que aconteceu Antes deles entrarem Na terra prometida Deus mandou que Tivesse espias Que Eles fossem A terra prometida Espiar Para ver Como é que eles iam fazer Para montar a estratégia Nós sabemos que Dentre os espias Dez foram incrédulos E dois apenas creram E que toda a congregação de Israel Foi após esses dez espias E ela foi amaldiçoada Nós sabemos que Pessoas Abaixo de 20 anos E A exceção de Caleb e Jafuné É que entraram na terra Através da Caleb e Josué Entraram na terra Através da liderança De Josué E Através dessa liderança Deus Desapostou as nações Deus Deu a Canaã A Israel Ainda que em parte Por conta da rebeldia do povo E passou-se os tempos Passaram-se as épocas E o povo de Israel Não foi fiel a Deus Não foi grato Esqueceu-se Das beneficências Que Deus fez Ao tirá-lo do Egito E Israel viveu Tempos de trevas Tempos sem Deus Tempos até em que Ficaram divididos O reino do norte E o reino do sul E Deus esperou De Israel Obediência Esperou Fidelidade A sua aliança Esperou Que Israel Fosse Uma nação Que adorasse Ao Deus verdadeiro E não aos falsos ídolos Das nações E Nós sabemos Que não foi assim E no tempo de Isaías Também não foi diferente Ao morrer o rei Uzias A nação se encontrava Com certa Prosperidade Uzias foi um grande rei Porém Aos olhos de Deus Essa nação Conforme Isaías Capítulo 1 Foi uma nação Que estava Doente espiritualmente Uma nação Que estava Com uma pessoa Como se tivesse sido Espancada Cheia de inflamações Cheia de feridas Uma pessoa Que não foi tratada Uma pessoa doente Espiritualmente E Conforme o livro De Isaías Ele começou Seu ministério Nos dias No ano Em que o rei Uzias Morreu E sucedendo o rei Uzias O rei Jotão Seu filho Reinou em seu lugar Ele reinou 16 anos E durante esse tempo Foi que o império assírio Surgiu Como uma ameaça A Israel Durante o reinado De Jotão O seu filho O Acaes Ele foi Corregente Ele reinou Junto com seu pai Mas Acaes Não foi como Jotão Acaes Foi infiel a Deus Acaes Fez alianças políticas Para poder Se livrar Dos seus inimigos Ele fez com a Síria Seus inimigos Naquela época Eram o Egito Eram A Síria E o norte de Israel Mas Jotão Não confiou em Deus Jotão não Acaes Acaes Não confiou em Deus Acaes Fez aliança com a Síria Que depois se voltou Contra eles Querendo destruí-los E Isaías Foi até piedoso Foi até misericordioso Com ele Ele foi ao palácio Do rei E lhe disse Que Ele Podia confiar em Deus Ele tentou encorajar Mas Acaes Não lhe deu ouvidos Com o sinal Do juízo de Deus Deus Deu a Isaías Dois filhos Com nomes assim Bem Bem diferentes Um deles Chamava-se Maessa Alau Rasbas Que nome estranho Bote o nome Do seu filho assim Que significa Rápido Despojo Presa Segura Era um filho Que sinalizava A maldição E O outro Era ser Ajesub Que significa Um resto Volverá Que significa O fato De que Mesmo Israel Desobedecendo Mesmo Israel Sendo infiel Deus preservaria O remanescente Que voltaria Do cativeiro O cativeiro Futuro que viria O cativeiro Babilônico Dos capítulos 1 a 11 Isaías Intercala Palavras De condenação E juízo Com palavras De esperança Ao povo de Israel Mostrando que Apesar dos dias De trevas Deus um dia Restauraria Israel Tanto em um Contexto imediato Como em um Contexto apocalíptico Em que haverá Uma restauração Completa Do povo de Deus Em um período Que conhecemos Como milênio Para esse período Há grandes promessas De Deus Como O derramamento Do espírito O reajuntamento Do judeus De todas as nações Como já nós temos visto Nas notícias O reinado Do messias A posse De toda a terra Prometida A construção Do templo A grande Longevidade Das pessoas A paz No reino animal Os animais Não vão ter Mais instintos Predatórios Não vão ser Mais carnívoros E Grandes transformações Na feição Da terra No deserto Por exemplo Vai ter Grandes mananciais E em Israel E em Israel Haverá o maior monte Do mundo Que é o monte Sião Hoje Vai ser o maior Monte Do mundo Em Isaías Capítulo 12 O profeta Chegando aqui A passagem Ele personifica Ele personifica Os crentes Judeus Dessa época Através de dois Salmos espirituais De louvor De dois Cânticos Que traduzirão O seu sentimento De satisfação E contentamento Em Deus Por toda a obra Que ele fará Nesse tempo O esboço De Isaías 12 Divide-se Em dois Cânticos Proféticos Um é um Cântico De salvação Que celebra A salvação E o outro É um cântico Que celebra As grandezas De Deus O cântico Que celebra A salvação Está nos versículos 1 a 3 Diz assim E dirás Naquele dia Graças te dou Ao Senhor Porque ainda Que tiraste Contra mim A tua ira Se retirou E tu me consolas Eis que Deus É a minha salvação Nele confiarei E não temerei Porque o Senhor Deus É a minha força E o meu cântico E se tornou A minha salvação E vós Com alegria Tirareis águas Das fontes Da salvação Então no versículo 1 Nós encontramos O primeiro ponto Dessa mensagem O primeiro subponto Na verdade Que no caso É a salvação Da ira de Deus Vejam aí no começo Ele diz assim Graças te dou Ó Senhor Porque Ainda que atiraste Contra mim A tua ira Se retirou E tu me consolas Então É que O povo Está celebrando A questão Da salvação Da lei de Deus Da salvação Dos seus pecados Vejam que Nós podemos Ver outras passagens Para esclarecer O melhor sentido Desse texto Abra a sua Bíblia Em Isaías Capítulo 40 Versos 1 e 2 Diz assim Consolai Consolai O meu povo Diz o Senhor Fala Benignamente A Jerusalém Bradalha Que já Sua milícia É acabada Que a sua Iniquidade Está espiada E que já Recebeu Em dobro Da mão Do Senhor Por todos Os seus pecados Então Vemos que Deus consola Israel Porque ele diz Olha Vocês Já receberam A punição Do pecado De vocês E agora Vocês Têm o meu Consolo De que não Mais Terão isso Vamos ler agora Isaías Capítulo 54 Versos 4 a 10 Aqui nós temos Uma ilustração Muito boa E como Vai ser isso Não temas Porque não serás Envergonhada E não te envergonhes Porque não serás Humilhada Antes Te esquecerás Da vergonha Da tua mocidade E não lembrarás Mais do opróbio Da tua vilvez Porque o teu Criador É o teu marido O Senhor Dos exércitos É o seu nome O Santo De Israel O teu Redentor Que é chamado O Deus De toda a terra Porque o Senhor Te chamou Como a mulher Desamparada E triste de espírito Como a mulher Da mocidade Que fora desprezada Diz o teu Deus Por um breve momento Te deixei Mas com grandes misericórdias Te recolherei Com um pouco de ira Escondi a minha face De ti Por um momento Mas com benignidade Eterna Me compadecerei de ti Diz o Senhor O teu Redentor Porque isto será Para mim Como as águas De Noé Pois jurei Que as águas De Noé Não mais Passariam Sobre a terra Assim jurei Que não mirarei Mais contra ti Nem te repreenderei Porque os montes Se retirarão E os outeiros Serão abalados Porém a minha Benignidade Não se apartará De ti E a aliança Da minha paz Mas não mudará Diz o Senhor Que se compadece de ti Então nós vemos Nessa passagem Que Deus trata Israel Como esposa E ele é o marido E ele diz Que por um tempo Ele desamparou Israel Mas que No fim das contas Ele vai restaurar A sua esposa E vai tratá-la com amor Com misericórdia Com benignidade Um texto Para reforçar esse ponto Está no Salmos 35 Que diz assim Porque a sua ira Dura só um momento No seu favor Está a vida O choro Pode durar uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Com base nesse versículo Podemos ver Que Deus está interessado Na felicidade do seu povo Mas antes de tudo É necessário Expurgar os seus pecados No versículo 2 Do mesmo capítulo Capítulo 2 Nós encontramos O segundo ponto A salvação Dos seus inimigos Vamos ler aqui Diz assim Eis que Deus É a minha salvação Nele confiarei E não temerei Porque o Senhor Deus é a minha força E o meu cântico E se tornou A minha salvação Então nós vemos aqui Que nesse verso O povo de Deus Expressa Louvor Pelo seu livramento Pelo seu livramento Contra os seus inimigos Note as expressões usadas Minha salvação Minha força Essas expressões indicam O livramento de Deus Para entendermos melhor Essa passagem Nós vamos ler Uma passagem Cujas palavras São muito semelhantes Abra sua Bíblia Em Êxodo Capítulo 15 Verso 2 Êxodo 15, 2 Diz assim O Senhor é a minha força E o meu cântico Ele me foi Por salvação Este é o meu Deus Portanto Ele farei uma habitação Ele é o Deus De meu Pai Por isso Exaltarei Então vejam aqui As semelhanças Que tem com Isaías Capítulo 12 Então Essa passagem aqui Para vocês se situarem Ela fala Que Moisés Está louvando a Deus Por uma razão Deus os livrou Das mãos dos egípcios Deus os livrou De uma grande Tragédia E Veja que A mesma expressão aqui O Senhor é a minha força E o meu cântico Está lá no Salmo Em Isaías Capítulo 12 A mesma expressão Então claramente Aqui Israel está louvando a Deus Por causa do seu livramento Mas que livramento é esse? Que livramento é esse? Nós sabemos no milênio Aliás Na Que depois do arrebatamento Deus Ele Vai enviar a tribulação Sobre o mundo Sete anos de tribulação E Essa tribulação Vai começar Quando o anticristo Fizer um acordo Com Israel Um acordo De paz Nós sabemos Que no meio da tribulação Ele vai quebrar o pacto E vai se fazer Como Deus E os judeus Vão olhar para ele Vão dizer Ixi Esse não é o Cristo Esse é o anticristo O Cristo que nós tínhamos Nós O crucificamos E eles vão ser então Perseguidos Vão ser duramente Perseguidos Só que o que vai acontecer Vai ter essa perseguição Eles vão fugir para o deserto E No fim dos três anos e meio O anticristo Vai Formar a coligação De nações Para exterminar Do mapa Israel Para exterminar mesmo E eles vão exterminar Realmente Boa parte Dos exércitos Eles vão Fulminar mesmo Só que quando chegar em Jerusalém Quando eles tiverem tomado A metade da cidade O Messias O Senhor Jesus Ele vai descer Dos céus Ele vai voltar Vai pisar no monte As oliveiras E vai Executar o amagedom Que nós temos na Bíblia Encontrado em Apocalipse Então o povo de Deus Vai louvar a Deus Por conta disso Por conta do seu livramento Por conta dessa grande obra Que ele vai fazer No versículo 3 Diz a esse capítulo 12 Diz assim E vós com alegria Tirareis águas Das fontes da salvação Esse trecho fala De uma salvação pessoal Uma salvação De cada indivíduo judeu De cada pessoa Que vai estar Naquele momento ali E ela tem dois sentidos aqui É bem interessante Você notar isso Ela tem um sentido material E ela também Tem um sentido espiritual Sabemos que Deus Realiza a salvação De forma plena E que ele se preocupa Tanto com o coletivo Como com o individual Deus salvou Israel No sentido coletivo Deus Retirou a sua ira Deus Livrou dos seus inimigos Mas aqui é um aspecto Mais pessoal Deus vai dar provisão Ao povo de Israel Através de um rio Que fluirá do seu trono Um rio cujas águas São puras Um rio que vai curar Os animais Que vai deixar As plantas viçosas As plantas não perderão Suas folhas Será um rio cheio de vida E as pessoas com alegria Vão tirar Dessas águas Para beberem Mas vejam que Deus É espírito Deus é espírito A Bíblia diz Então as águas Que fluem do trono De Deus De certa forma São espirituais também Isso tem um simbolismo Muito grande Porque Jesus Em João capítulo 4 Disse que Ele era a água da vida Então ele não sacia Somente a sede biológica Que nós temos Ele sacia também A sede espiritual Ele salva o homem Vamos abrir aqui A Bíblia Em João capítulo 7 Versos 37 a 39 E no último dia O grande dia da festa Jesus pôs-se em pé E clamou dizendo Se alguém tem sede Venha a mim Beba Que nem crê em mim Como diz a escritura Rios de água viva Correrão do seu ventre E isto Disse ele Do espírito Que haviam de receber Os que nele crescem Porque o espírito santo Ainda não fora dado Por ainda Jesus Não ter sido glorificado Se você hoje está aqui E você não conhece a Cristo Saiba Ele é o único Que pode saciar A sede da sua alma É o único Que pode te salvar E hoje ele te convida A beber Da fonte da água da vida Mas saiba que Esse convite dele Não é eterno Você só tem essa vida Se passar essa vida Você vai perecer Em seus pecados Vamos agora Ver o segundo cântico O cântico Da celebração Das grandezas de Deus Ele está nos versos 4 a 6 Vamos lá retornar ao texto E direis naquele dia Dai graças ao Senhor Invocai o seu nome E fazei notórios Seus feitos Entre os povos Contai quão excelsa É o seu nome Cantai ao Senhor Porque fez Coisas grandiosas Saiba-se isto Em toda a terra Exulta e jubila O habitante de Sião Porque grande É o santo de Israel No meio de ti Então nós vemos aqui Um segundo cântico O cântico Que celebra As grandezas de Deus Israel vai celebrar A Deus Pelos seus grandes feitos Como eu disse Para vocês Na restauração De Israel No milênio Deus Ele vai Estabelecer Um reino messiânico Deus vai Dar toda a posse Da terra a Israel Deus Vai fazer Grandes coisas Realmente Veja só No versículo 4 Nós temos aqui Uma grande Semelhança Com o salmo Que Davi Que ele compôs Abra sua bíblia aí Em primeira crônicas Capítulo 16 Verso 8 Primeira crônicas 16 Verso 8 O que é que diz Louvai ao Senhor Invocai o seu nome Fazei conhecido As suas obras Entre os povos E o que é que diz No verso 4 Diz a mesma coisa E por que que Davi Compôs Esse cântico Esse salmo O que aconteceu Foi que A arca de Deus Estava vindo Para Jerusalém E ela tinha Antes de chegar Em Jerusalém Tinha ficado Na casa de Abedadon E ela ficou lá Porque o povo Estava com medo Já que eles tinham Levado A arca da aliança Em uma calça de bois E ela tinha matado Uma pessoa Então deixaram lá Por conta do medo Realmente Mas aí Davi Percebeu Que ele tinha Transgredido A lei de Deus Que o modo certo Era levar Sobre os ombros A arca da aliança E ele viu Que a casa de Abedadon Onde estava a arca Fora abençoada E que se a arca Voltasse Para Jerusalém Ela abençoaria Também o povo Por conta da presença De Deus De Deus Entre o povo Então Davi Estava celebrando isso Esse grande feito De Deus Da arca Voltar Para Jerusalém Então o que aconteceu Foi Foi quase a mesma coisa Aqui Não foi a arca Que vai Que vai estar Em Jerusalém Embora Eu não estou me expressando bem Mas a arca Vai estar em Jerusalém Mas não é Por conta disso É por conta Que Deus vai estar No meio do povo O povo vai celebrar Sua presença Tal qual Davi Celebrou Quando a arca Veio a Jerusalém Então No versículo 4 e 5 Celebra-se As grandezas Dos seus feitos Eu não li aqui com vocês O versículo 5 Vou ler aqui Cantar ao Senhor Porque fez Coisas grandiosas Saiba-se isto Em toda a terra Então aqui Mais uma vez Confirmando Que Deus Haveria de ser louvado Por conta dos seus Grandes feitos No mundo No versículo 6 Nós temos também Um outro subponto A grandeza Do seu ser Vamos ler aqui Diz assim Exulta e jubila O habitante de Sião Porque grande É o santo de Israel No meio de ti Então aqui Há uma convocação Para que Israel Adore a Deus Não apenas Pelos feitos Que ele fez Mas também Pela sua natureza Pela sua essência santa Pela grandeza Das suas misericórdias E do seu amor Israel está sendo convocado A não lembrar Só das bênçãos Mas lembrar De quem é Deus E o que Deus fez Que apesar De todo o pecado Deus restaurou Deus salvou Israel De grande tribulação Eu quero ler com vocês Duas passagens aqui Vamos ler Sofonias 3 14 a 20 Sofonias 3 14 a 20 Veja aqui Que a mesma Formação de palavras Muito parecida Se encontra também Nessa passagem Diz assim Canta alegremente Ao filho de Sião Rejubila ao Israel Regozija-te E exulta de todo o coração Ao filho de Jerusalém O Senhor afastou Os teus juízos Exterminou o teu inimigo O Senhor O rei de Israel Está no meio de ti Tu não verás mais Mal algum Naquele dia se dirá Jerusalém Não temas ao Sião Não se enfraqueçam As tuas mãos O Senhor Teu Deus O poderoso Está no meio de ti Ele salvará Ele se deletará em ti Com alegria Calar-se-á Por seu amor Regozijar-se-á Em ti Com júbilo Os entristecidos Por causa da reunião solene Congregarei Esses que são de ti Para os quais O apróbulo Dela Era um peso Eis que naquele tempo Procederei Contra todos Que te afligem E salvará Que cochei E recolherei A que foi expulsa E deles farei Um louvor E um nome Em toda a terra Em quem foram Envergonhados Naquele tempo Vos farei Voltar Naquele tempo Vos recolherei Certamente farei De vós Um nome E um louvor Entre todos os povos Da terra Quando fizer voltar Os vossos cativos Diante de vossas ordens O Senhor Então esse texto aqui Nos mostra Que Deus A presença de Deus Entre o povo Representa De certa forma De certa forma não Com certeza Um grande status Para o povo de Deus Um grande testemunho Para todas as nações E no milênio Vai haver isso Todos saberão Que Deus está em Israel Todos afuirão Para Jerusalém Para cultuar a Deus Para aprender Dos seus caminhos Vamos ler Também aqui Apocalipse 22 3 e 4 E diz aqui A palavra de Deus Diz assim E ali nunca mais Haverá maldição Contra alguém E nela estará O trono de Deus E do Cordeiro E os seus servos O servirão E verão o seu rosto E nas suas testas Estará o seu nome Então nós vemos aqui A grande bênção De cessar De cessar De cessar De cessar toda a dor Toda a lágrima De cessar as maldições Em Israel Especialmente em Jerusalém Não vai entrar mais maldição Nada que a contamine Irmãos Vamos recapitular Vamos concluir aqui Quais foram os dois cânticos Quais foram os dois cânticos O primeiro O cântico Um tempo Que era muito improvável Um tempo de trevas De desobediência espiritual Um tempo que o povo de Deus Estava muito afastado Porque Deus Ele renova a nossa esperança Vocês acham que Essa sociedade Que nós temos Sempre vai ser assim? Que esse mundo Sempre vai ser corrompido? Claro que não Deus um dia vai voltar Um dia Ele vai estabelecer O seu reino Tudo vai mudar Essa é a nossa esperança Que temos Em Romanos 11, 11 e 12 Diz assim Digo pois Porventura tropeçaram Para que caíssem De modo nenhum Mas pela sua queda Veia a salvação Aos gentios Para os incitar a emulação E se a sua queda É a riqueza do mundo E a sua diminuição É a riqueza dos gentios Quanto mais a sua plenitude Embora nós não sejamos Israel de Deus Nós vamos ser Muito abençoados Ficar a plenitude De Israel No milênio As bênçãos Que Deus prometeu Ele vai cumprir Então Nós vemos aqui Como a aplicação principal A questão da esperança Como é que está A sua esperança em Deus? Você está desanimado? Você está Incrédulo? Você está duvidando Do amor de Deus? A gente vê tanta maldade No mundo, né? A gente até fica pensando Como é que Deus permite isso? Mas nós sabemos Que a palavra de Deus Vai se cumprir O homem passa E a sua concupiscência também Mas a palavra de Deus Permanece para sempre E O que é que nós temos Que fazer Em razão dessa esperança Que nós temos Primeiramente Perseverar no trabalho De Deus Como Isaías Perseverou Abra a Bíblia Em Isaías Capítulo 62 1 É muito bonito É muito bonito esse texto Um texto que reflete Muito o amor De Deus Diz assim Por amor de Sião Não me calarei E por amor de Jerusalém Não me aquatarei Até que saia A sua justiça Como um resplendor E a sua salvação Como uma tocha acesa Isaías não parou De pregar Ele viu lá Ele sabia Que a sua mensagem Ia ser rejeitada Deus falou pra ele Mas ele disse Por amor de Sião Eu não vou me calar Porque vai ser um dia Um dia vai acontecer Que Isaías vai respondecer Que Isaías não vai ser mais Essas trevas Que Ele estava vendo Da mesma forma Nós temos também Uma missão De pregar o Evangelho Por mais que as pessoas Não se convertam Por mais que as pessoas Rejeitem a mensagem Nós não podemos desistir Porque Deus ainda tem Pessoas pra salvar Abram suas Bíblias Em 1 Coríntios 15 58 Em vista da ressurreição De Cristo Olha o que Paulo diz Portanto meus amados irmãos Sede firmes E constantes Sempre abundantes Na obra do Senhor Sabendo que o vosso trabalho Não é bom no Senhor Sede firmes E constantes Sempre abundantes Façam o seu melhor Dentro de si Porque não é bom O trabalho de vocês Para com Deus E também Abram suas Bíblias Em 1 Pedro 3 Versículos 3 a 8 Bendito seja o Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua grande misericórdia Nos gerou de novo Para uma viva esperança Pela ressurreição de Jesus Cristo Dentre os mortos Para uma herança incorruptível Incontaminável E que não se pode murchar Guardado nos céus para vós Que mediante a fé Estáis guardados Na virtude de Deus Para a salvação Já prestes para se revelar No último tempo Em que vós Grandemente Vos alegrais Ainda que agora importa Se necessário Que estejais Por um pouco Contristados Com várias tentações Para que a prova Da vossa fé Muito mais preciosa Do que o ouro que perece Aprovado pelo fogo Se ache em louvor Em honra E glória Na revelação De Jesus Cristo Ao qual não havendo visto A mais No qual não vendo agora Mas crendo Vos alegrais Com grosso Inefável E glorioso Amado Nós temos uma viva esperança Amém Que Deus abençoe vocês Vamos orar Senhor nosso Deus Amado Pai Quero te agradecer Deus Por esse tempo aqui Que a tua palavra Possa cumprir O propósito Para o qual ela foi designada Que possamos ser esperançosos Quanto a tua vinda Pois Certamente está breve Nós oramos gratos Em nome de Jesus Amém Música Deus abençoe